Oi, meu nome é Beatriz, eu sou militante do PCO do Rio de Janeiro e eu quero expressar o meu apoio ao companheiro João Jorge, que defendeu a luta palestina, dos combatentes palestinos. Isso não deveria ser crime, expressar a opinião, mesmo que ele tivesse dado uma opinião errada, ele não deveria ser perseguido por isso. E quero sinalizar também que a direita é hipócrita, porque eles dizem que defendem a liberdade de expressão, mas é só quando as pessoas dizem que eles querem ouvir. Agora que o nosso companheiro está sendo perseguido, a direita está apoiando embaixo e isso é um ato de hipocrisia. Então, quero deixar aqui meu apoio ao companheiro João Jorge e o meu repúdio à demagogia usada pela direita, que no fim das contas não quer liberdade de expressão nenhuma e nenhum direito democrático.